A professora malvada vai ter um encontro com seu namorado E é claro que eu vou preparar uma super armadilha pra arruinar esse encontro Eu preciso de algumas ervas para estragar o encontro da professora com o Francis As crianças estão escutando música e dançando no quintal da professora Ela tá furiosa As crianças ficaram tristes, mas a professora tem razão em ficar brava As crianças poderiam escutar música e dançar em outro lugar A professora expulsou as crianças da casa dela e agora as crianças querem vingança E o que eu vou fazer? Arruinar o encontro dela com o Francis Eu preciso encontrar uma maneira de fazer isso Onde será que vai ser o encontro? Na imagem do desafio eu vi a professora sentada na mesa com o namorado Será que ela vai usar essa mesa aqui no jardim para o encontro? Tem duas cadeiras Faz sentido o encontro ser aqui Olha isso! Ervas! É disso que eu preciso? Pra estragar o encontro da professora Mas o que será que eu vou fazer com isso, hein? A professora tá na cozinha, então eu vou aproveitar pra entrar aqui na casa dela A porta tá trancada, eu tenho que encontrar a chave verde Ela não está por aqui Então eu vou entrar pela janela Tem algo passando na TV da professora Vou desligar É uma música! Melhor desligado, melhor Onde a professora tá? Eu só tô vendo os pés dela Ai, que isso? Ela tava vindo na minha direção Agora eu não vou ser pego Vou aproveitar que a professora está lendo um livro E vou direto para a sala Ela está por perto, eu tenho que ficar bem atento Aqui nós temos uma sopa E tem um balão escrito Eu amo você! Eu acho que o encontro dela vai ser aqui Ela acabou de me ver Eu acho que ela preparou aquela sopa para o Francis O namorado dela Talvez eu tenha que usar as ervas Ali naquela sopa A professora não está mais me seguindo Agora eu vou direto para a cozinha Talvez eu encontre algo útil para me ajudar A estragar aquela sopa E estragar o encontro da professora com o namorado dela Aqui tem uma escada que vai me levar direto para a cozinha Cheguei! Seria bom colocar uma pimentinha naquela sopa Eu tô achando que a professora vai descer aqui Isso não é bom, isso não é bom Ela vai descer a escada Ela tá vindo! Eu tenho que sair daqui agora Essa porta tá trancada Ela vai me ver! Sai pra lá professora! É isso aí, ela me viu Mas eu vou enganar ela Ela tá vindo pra cá Eu volto pra cozinha Seria bom encontrar pimenta pra colocar na sopa Mas eu posso usar qualquer outro tipo de molho na cozinha também Mais uma vez eu vou enganar ela Ei professora, vem aqui! Você não me pega! Vem, vem! Não tá me enxergando? Ela tá com algum problema de visão Aqui! Agora sim! Já parou? Parece que tem uma parede aqui na porta Que só a professora enxerga Porque ela não consegue me ver Agora sim ela passa O que que tá acontecendo? Olha isso! A professora tá mexendo ali no fogão Como se ela estivesse preparando algo Ela é uma bruxa Ela tá mexendo em uma panela invisível Não tinha nada daquele fogão Ela tá saindo da cozinha E agora é a minha chance Eu vou entrar Vamos professora Sai logo daí Ela não tá mais na cozinha E agora eu posso pegar esses molhos Aqui nós temos uma faca Que isso? Eu tenho que usar essa faca Para cortar as ervas Perfeito Mas eu também vou pegar esses molhos Isso aqui é ketchup Não vai estragar a sopa da professora Então eu resolvi pegar esses outros dois molhos Tem vinagre E isso aqui parece ser pimenta Vai ser interessante Ela tá subindo as escadas Assim que ela chegar lá no topo Lá no quarto dela Eu vou e coloco pimenta e vinagre Naquela sopa Vai ficar terrível Pode apostar A professora já tá ali em cima E agora é a minha chance Aqui tem mais um molho especial também Na verdade Isso aqui é sal Não dá Não dá pra usar Vou jogar isso fora Vinagre Será que tem como colocar aqui? Também não E sal? Vou me encher a sopa dela de sal Não dá Serve pra nada Não tem escolhas Eu tenho que ir lá pra fora E pegar Aquelas ervas que estão ali na frente Eu tenho que usar essa faca Pra cortar as folhas Tudo bem Estou pronto É hora de cortar Duas Três Quatro Cinco folhas Agora é só adicionar Na sopa da professora O que será que vai acontecer? Essa planta Não deve ser comestível Com certeza isso vai fazer mal Para o Francis Coloquei as folhas E vamos ver o que vai acontecer Aqui na sopa Eu tenho que encontrar algo Pra misturar As folhas aqui na sopa Eu não faço ideia Será que tem algo aqui na cozinha Que eu posso usar? Deixa eu ver Tem que ter algo aqui na cozinha Tem que ter Aqui eu encontrei a faca Deve ter outra coisa Isso aqui é Uma colher Eu posso usar isso pra Misturar as folhas Na sopa Rápido, rápido Mistura, mistura Ah, ficou vermelho Será que eu fiz algo errado? Eu tenho que fazer A cor da sopa Voltar ao normal Mas como? Se a professora descer Aqui e ver Essa sopa toda vermelha Ela já vai saber Que tem algo de errado Eu preciso de uma dica Eu preciso de uma dica Urgente Eu tenho que ir até A sala de escultura Da professora E pegar uma tinta É bem aqui A professora Tá aqui na parte de cima Ela pode me encontrar A qualquer momento Tem vermelho e verde Bom A sopa já tá vermelha Então não tem porquê Pegar a tinta vermelha Vamos deixar isso verde A professora tá na cozinha Eu tenho que ser rápido Coloca, coloca Coloquei, mas ela tá vindo Sai daí Eu tô correndo É brincadeira uma coisa dessas Mais uma vez aqui Na casa da professora E agora vai dar tudo certo Eu já vou pegar a faca Perfeito Aqui eu vou encontrar A colher pra mexer a sopa Já vou deixar tudo preparado Pra armadilha E depois eu começo A mexer na sopa Bem melhor E eu faço isso Quando a professora estiver Bem longe Porque eu tava finalizando A armadilha Ela foi lá E me pegou Vou cortar as folhas E vou subir as escadas Pra pegar a tinta verde Eu tenho certeza Que eu tenho que usar A cor verde Porque vermelha A sopa já tava Tive uma ideia Vou chamar a atenção dela Toquei a campainha Várias vezes Agora eu vou subir E pegar a tinta verde Ótimo Vai atender a porta Professora Ela tá indo mesmo A minha armadilha funcionou Ela tá lá na parte de baixo Eu aproveito Pra pegar aqui A cor verde Ela tá bem ali na entrada Isso não é bom Parece que ela travou É a minha chance Ela tá travada Ela tá andando Sem sair do lugar Coloquei as folhas Isso vai ser mais fácil Do que eu imaginava Agora é só pegar a colher Pra misturar Isso aqui vai ficar verde Eu não entendi nada Como que aquelas folhas verdes Deixaram essa sopa Vermelha Agora Só deixar a verde de novo Vamos ver se vai funcionar Perfeito E agora ela tá entrando Eu tenho que fugir O Francis chegou A professora tá toda arrumada Colocou seu melhor vestido Pra esse encontro romântico Ela chamou ele pra jantar Ela preparou essa sopinha Vamos ver a reação dele Tomou a sopa E passou mal Credo Vomitou da professora Olha o cabelo dela Como que ficou No final de tudo Coitado ainda apanhou Quem se deu mal nessa Não foi a professora E sim o Francis Que tomou aquela sopa E passou mal E ainda apanhou da professora Vamos pra mais uma armadilha O inverno Deu ruim Já dá pra ver que a professora Está com os dentes quebrados Parece que ela comeu Pedra Antes de começar essa armadilha Deixa seu like no vídeo E se inscreve aqui no canal Porque eu tenho certeza Que isso vai ser muito engraçado A professora vai perder os dentes Dessa vez Dê a professora Um dia de filmes De quebrar o dente As crianças tocaram a campainha Da professora E saíram correndo Ela tá furiosa Porque ela tá cozinhando Ela tá preparando Alguns biscoitos Ela vai convidar o Francis O namorado dela Pra assistir filme Enquanto eles comem biscoitos Já deu pra perceber Que nessa armadilha Eu vou ter que fazer Alguma coisa com os biscoitos Da professora Ela tá aqui fora Isso não é bom Ela vai me ver aqui Eu vou entrar Pela cozinha Lá pelo fundo Tenho que pular isso aqui E agora é só Seguir nessa direção Já que a professora Tá ali no quintal Eu vou entrar Pela cozinha Eu só espero Que ela não esteja trancada Quer saber? Eu posso entrar Por essa janela Porque É muito arriscado E até o fundo Da casa dela E a porta Estar trancada Será que tá trancada? Tá mesmo! Com o cadeado azul Ainda por cima Cadê os biscoitos? Estão bem aqui Do lado Do micro-ondas Como que eu vou Mexer nesse biscoito? Não posso fazer nada Não dá pra pegar ele E agora? Eu não sei o que fazer Vou ter que pegar uma dica É uma boa ideia Substituir os biscoitos Por outra coisa Certo Então eu não tenho Que pegar os biscoitos E sim Substituir por outra coisa Então No fim das contas Aqueles biscoitos Ani Sou eu que vou comer O que eu posso usar Pra substituir aqueles biscoitos? Mais uma dica Eu posso usar Papelão? Tenho que fazer Que o papelão Fique parecido Com os biscoitos Da professora Mas onde eu vou encontrar Papelão por aqui? Talvez Na sala da professora Ou No porão Por último Na garagem Ela tá me seguindo Ela não consegue subir Essas escadas Então Tive sorte Só pode ter papelão aqui Com certeza Não Não tem papelão E agora a professora Vai subir as escadas Pra tentar me pegar Aqui em cima Eu acho que eu posso Encontrar Aqui na garagem Ou no porão Deixa eu dar uma olhada aqui Tem várias caixas De papelão Mas Achei Achei Tá aqui Já tem até o formato Formato dos biscoitos Eu preciso de algo Pra cortar isso aqui Uma tesoura Vai ser muito Muito importante Aqui em cima Com certeza Eu vou encontrar Uma tesoura Só que a professora Tá por aqui Tenho que tomar cuidado Nada aqui Preciso de uma tesoura Coisa simples Nada de tesoura Por aqui também Vai lá pra baixo Professora Vai lá dar uma olhada Nos seus biscoitos Ela tá aqui perto Ela pode me achar A qualquer momento Encontrei Eu posso usar isso Pra cortar o papelão E era exatamente isso Que eu tava precisando Agora É só descer as escadas E cortar o papelão No formato dos biscoitos Tudo redondo Isso vai ser fácil Já cheguei Agora é só cortar Vamos nessa Peguei o papelão Vamos cortar direitinho Tem que sair redondo Já foi o primeiro E agora O segundo biscoito Biscoito de papelão Ela tá vindo pra cá Que isso Ela tá vindo Vou fechar a porta Ela foi apenas se alongar Tá pedindo pra adicionar Um pouco de cobertura Aqui no papelão Vou pegar mais uma dica Eu não sei o que eu posso Tá usando Usar pedrinhas As pedrinhas estão No jardim Na frente da casa dela Próximos A um pote Tudo bem Já tô aqui na frente Da casa Cadê os potes daqui Eu acho que eu encontrei As pedrinhas estão do lado Desse vaso de flor Agora é só colocar aqui O papelão Coletar as pedras E colocar em cima Isso aqui já tá parecendo Muito um cookie Mas Ainda dá pra ver Que é claramente Um papelão com pedras Não se esqueça De fazer com que o papelão Fique parecendo biscoitos Eu não sei o que fazer agora Isso aqui não tá parecendo Biscoito não É só um papelão Recortado com pedras Em cima Vou ter que pegar mais uma dica Eu tenho que usar um spray Pra deixar o papelão Parecido com biscoito Eu tenho que encontrar O spray marrom Eu vou procurar Aqui na garagem E depois no porão São os lugares Onde eu posso encontrar Não Aqui não tem nada Então vamos direto Para o porão Aproveitar que a professora Vai assistir TV Por um tempo Essa é a minha chance Ah Isso aqui tá trancado Vou ter que entrar pela janela O que? Ela já assistiu? Tá voltando Pra sala principal Ai professora Sai daqui Vai assistir TV Ela vai subir as escadas? Não Tô achando que ela vai Pra cozinha Ela se sentou Olha ela bem ali Tá tomando Um chá Sai daí professora Vai lá pra cima Deixa eu fazer uma exploração Ela vai abrir a porta Perfeito Essa é a chance Que eu estava precisando Ela me viu Eu não posso entrar no porão Porque ela pode me pegar Facilmente lá Então vamos Pra parte de cima Esse aqui é o quarto Da professora Ela tá vindo Ela tá vindo Sai Sai Pera de me seguir Ela parou E agora Tô aqui na cozinha E eu vou direto Pro porão Com certeza deve ter Algum spray aqui Alguma tinta Não tô acreditando Aqui não tem nada Não Isso é uma piada Eu preciso de uma dica Não posso ficar perdendo tempo O spray marrom Está na parte de cima da casa Na sala de tortura Eu vou subir lá agora Ela tá bem aqui É muito arriscado Ela Foi lá pra fora Então Vamos subir e preparar Os biscoitos Da professora Ela vai convidar o Francis O namorado dela Pra ficar assistindo filme Enquanto comem biscoitos Só que eles vão se dar mal Com esses biscoitos Não é aqui Não é aqui Cadê a sala? É lá do outro lado Eu tenho que usar O spray marrom E depois é só Substituir os biscoitos Por papelão com pedra Os biscoitos Pode deixar Que eu vou comer Tem duas cores aqui Marrom e laranja É claro que eu vou usar o marrom Certo Marrom Peguei E agora é só pintar Vamos lá Usa o spray Ainda não tá nem um pouco parecido Quê? Do nada passou por uma transformação E agora tá igualzinho o biscoito Até eu cairia numa armadilha dessas Isso aqui tá perfeito Impossível dar errado Eu acho que eu vou concluir essa armadilha Eu tenho que descer Direto pra cozinha Eu tenho que encontrar Aquela sala que tem uma escada Que vai direto pra cozinha A professora tá tirando uma soneca Essa é a oportunidade perfeita É aqui Deve ter a escada Sim Achei o lugar que eu tava procurando Já tô na cozinha E agora é só substituir Rápido que ela tá vindo Calma Não é seguro Não é seguro Ela pode me pegar Enquanto eu tô preparando tudo Espera Ela foi pro outro lado É agora Troca os biscoitos Por papelão com pedra E agora é só correr Eu tenho que chamar a atenção dela De alguma forma Nem precisei Olha o Francis aí Está com os biscoitos A professora vai comer Ela quebrou os dentes Que isso E o Francis ainda tá dando risada Os dentes caíram Ela jogou nele Machucou ele com os dentes quebrados Armadilha concluída Star Star . . .